Ae! Hoje vamos ver mais bonecos aí com as suas skills e elementos. Hoje vai ser Yamazaki, Joey, Mary Terry. Ok? Então vamos começar aqui pelo Yamazaki. Ele tinha aqui aura de defesa, ok? Então todos os seus tanques têm defesa aumentada, em número, né? E quando ativa o elemento dele muda-se para porcentagem, ok? Então note que foi para 3%, ok? Diferente dos outros tanques que sozinhos eles próprios ganhavam 5%, ok? Ele vai para 3%, ok? Não é muito comum a gente fazer times com vários tanques, né? Então não é tão legal isso aqui, a menos que você tiver um time cheio de tanques, ok? Aí você põe, certo? E além disso, os aliados da linha de trás ganham 20% de damage quando ele morre. Então esse aqui é bem melhor do que outras coisas, né? Os outros caras lá que o cara atrás ganhava defesa, ou ganhava resistência, ou bloque, ok? Então, no caso, ele dá damage. Isso é muito bom, certo? Snake Slash. Então a skill dele, ele atacava 1 cara apenas, dava esse dano aqui, 145 mais 8. A gente vinha aqui, ele aumentou apenas aqui 30%, ok? Continua sendo apenas 1 ataque contra 1 cara só, né? Só que, se você tiver 4 tipos de fight soul, o Yamazaki ganha 35% de defesa, ok? Esse 35% é bastante coisa. Se você for notar aqui, a defesa dele, ok? Isso mais 35% dá quanto? Dá em torno aí de... 5 mil, talvez, ok? Se aproxima bastante aí do ataque dele, né? Mas é claro que é só na skill. Se ele não usar skill, não tem defesa, ok? E o ultimate dele, que acertava 3 inimigos aleatórios, ok? Quanto menos a vida do adversário, maior o damage dele. E o máximo era de 30%, ok? Além disso, ele aí também dava mais 30% de damage contra DPSs, ok? Então, ele causava aqui 180 mais 10. E a gente olha aqui, aumentou tudo, ok? Aumentou tudo. Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui em cima. Essa parte é a mesma coisa, né? 30% de dano contra DPSs. Aqui, aumentou. Então, quanto menor a vida do inimigo, maior o dano, ok? Então, aqui agora aumentou de 30% para 50%. Além disso, se os aliados tiverem os 4 fight souls, né? 4 souls, ele também ganha cleave por 1 round. Então, com cleave, os inimigos que tem menos de 50% ganham, ah não, apanham mais 20% de dano, ok? E, além de tudo isso, se ele matar o inimigo, ele próprio recupera aí 20% da vida. Essa última parte seria muito bom, né? Se ele matasse, mas não é muito comum Yamazaki matar alguém. Então, isso aqui não é realmente um ganho aqui, ok? Então, ele ficou bem mais ou menos. Vamos ver o Joey. Joey? Joey. O Joey. Mesma coisa aqui, ele ganhava defesa em número. Com elementos, muda para porcentagem, ok? E é sempre aquela mesma porcentagem, 5% vai aumentando. Quando ele morre, o lutador atrás dele ganha block, ok? Hum, nada demais. Skill. Ele dava aos aliados aqui 40% a mais de block power, ok? Então, quando o pessoal bloqueava, tinha o dano muito mais seduzido, ok? Então, ele causava aqui 143 mais 248. Só mudou isso aqui, 25%, ok? Aqui em cima, ah, ele dá aqui 15% de block, ok? Então, dar apenas block power não era grande coisa, porque se ninguém bloqueava, aí era inútil. Mas, como ele dá esse block aqui, agora é alguma coisa. Esse ultimate aqui, ok? É lógico que ao lado de um Yashiro, por exemplo, ele e o Yashiro juntos, eles iam reduzir bastante aí o block de... Aliás, o dano causado bloqueando aí todos os ataques, né? Então, mas colocar vários tanques no seu time não é uma grande coisa. Não é um... A menos que você for fazer aquele... Como que chama? Tortoy Genesis, né? É meio complicado você fazer... Botar uns tanques aí no time, ok? Porque acaba faltando o dano. E note que... O dano escala muito mais rápido do que a defesa, ok? Isso aqui aumenta muito mais do que a defesa ao longo do tempo. Então os tanques tendem, tendem a não ser muito bons. Acumulados, né? O ultimate, né? Então no ultimate ele reduzia a rage do adversário em 200. Aumentava 200... Aliás, 20% de defesa dos aliados da linha da frente. E ele próprio ganhava 30% de defesa, ok? E ele causou aqui 236 mais 396. Opa! É. Então... Aumentou tudo aqui, né? Aumentou todo o dano, certo? Só que essa parte de cima não mudou nada. Nada. A mesma coisa. Então o Joey também não cresceu muito aqui... Nos elementos. Isso aqui é bom, mas... Não é... Não é grande coisa. Ok? Então... Agora vamos para os astros, né? Do dia. Mary e Terry. Então Terry já... Já liberaram os 6 elementos dele, né? Mas pra quem não sabe inglês... Vamos lá. Então na passiva... Ele reduzia o ataque dos adversários em 2,5% aqui no level 50, né? Com elementos, ele continua reduzindo a mesma coisa. Mas... Se a Mary estiver em batalha... Ele... Quando mata o inimigo... Ganha 100 de rage a mais. Ok? Além disso... Ele inicia a luta com ultimate. Então... Vocês vão notar que ele vai estar com as características de Wild Bear Soul, ok? Então ele vai continuar sendo Tortoise... Tortoise não! Other Soul, né? Snake Soul. E ainda... Vai poder lutar no primeiro round. Então... Isso é muito bom. Aqui na skill... Ele tinha 30% de chance de reduzir o ataque dos inimigos, ok? Então além dessa redução de ataque... Ele ainda tinha essa redução de ataque. E causava aqui... 147 mais... 180... Opa! Droga, eu já esqueci. 147 mais 184. Ok. Então aumentou 30%, é o padrão. E olha só... 90% de chance de reduzir o ataque dos inimigos. Ok? Então aumentou muito essa chance aqui. Então o pessoal praticamente vai ficar aí com o ataque reduzido se ele esquilar. E por final, ultimate. Ele acertava dois inimigos em coluna, né? Um atrás do outro. Com 32% de chance de stunar. E 50% de chance de reduzir o ataque dos adversários. Note que aqui também não aparece enquanto que ele reduz o ataque. Mas... Eu diria que é o mesmo da skill dele. Ok? E... Ele causava aqui 254 mais 300. 254 mais 300. Ok? Então aumentou tudo aqui. E... Olha... Aumenta a chance dele stunar. Ele ganha da mage contra a DPS. Ok? O inimigo principal perde defesa. Então note que isso aqui já aparece lá no pick battle. Isso acontece porque ele tem a arma, né? E... Mostra a porcentagem aqui, né? Ele tem 80% de chance. Aumenta acho que é de 50% para 80%. Ele reduz o ataque... E o da mei... Aliás... Não, não, não. Ele reduz o ataque dos inimigos em 8%. Ok? Que é o mesmo da skill. E... Por 2 rounds, o dano que ele recebe de DPS é reduzido aí em 18%. Ok? Então ele... Ganha aí alguns poderes contra DPS. Certo? Então, por último, Mary. Ok? Ok? Uma coisa importante é que para ativar esse Lake Element, ok? Se você upar o Mary, você tem que também upar o Terry. Ok? Lake, Wind, né? Que eu mostrei o quinto elemento. Porque os dois juntos... Aliás, um precisa do outro, né? Para ficar mais forte. E note também que eles vão ter essas habilidades que dependem um do outro. Ok? Então... Vamos lá. Passiva. Ela aumentava a defesa dos aliados aqui em 2,5%. Level 50. Continua a mesma coisa aqui. Ok? Só que... Agora, se o Terry estiver em batalha... Ela e o Terry ganham aqui resistência. 20% de resistência. Por 2 rounds. Ok? E... Se ela morrer... Se ela morrer... O Terry ganha 1.000 de rage. 30% de crítico. E 30% de crit power. Ok? Então o Terry vai... Ultar lá. Depois que ela morre, o Terry ulta com todo esse crítico aumentado aí. Certo? Passiva. Ela... Ataca um cara só, né? E aumentava o block power dela própria. Ok? Então mais ou menos parece com o Joey, né? Só que... É só para ela. Porque ela não aumenta o block de mais ninguém. Ela causava aqui 148 mais 320 de dano. 148 mais 320. Ok? Aumentou aqui 30%. Padrão. Note que muda isso aqui, né? Então os aliados da linha da frente ganham 30% de block. E ela própria ganha defesa. Ok? Aquele block power já era. Hum. Interessante. Eu acho melhor desse jeito que está aqui mesmo. Block power sozinho não adianta nada, né? Se ela não tiver block... Tá, ultimate. Ela ganhava aqui 50% de defesa, 20% de resistência. Ok? Com arma ela tem chance de stunar o adversário aqui, 15%. Certo? Então ela causava aqui 375 mais 800 de damage. Aqui é bem alto esse dano aqui. E o dano aumenta mais ainda. Lembrando que ela ataca apenas um adversário, né? Então ela ganha defesa e resistência. Deixa eu ver se será a mesma coisa. 50, 20. 50, 25. Então aumentou 5% aqui, né? E... Ela tem chance de stunar. Ok. Talvez isso aqui venha com a arma, né? Ok. Se ela tiver menos que 40% da vida, ela recupera aí 20% de HP. E tira qualquer debuff. Ok? Então, muito interessante isso aqui. Hum... É bom, ok? É bom. Por hoje é só. Ok? Até a próxima. Falou!